Bomba do dia! Pelégio saiu do SBT, gente. Tô chocado, hein? Nunca esperava. Embora tava rolando uns boatos. Não sei se eu falei isso aqui, que tem coisa que eu vejo e nem falo. Eu tava com uns boatos aí na internet e parece que algum diretor ia sair do SBT. Realmente. Foi desmitido, mas agora aconteceu. Pelégio saiu do SBT e você vai saber tudo nessa rapidinha extra. Confere aí, mas se você é novo ou nova, se inscreve no canal. Me ajuda a chegar aos 15 mil. Tô aqui de domingo a domingo fazendo trabalho. Segunda, sexta tem vídeo de fofoca. Sábado tem live. Domingo tem vídeos especiais de vlog. Sei lá, qualquer coisa que eu faça aí. Então se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e se você gostou do vídeo é isso. Eu não tô nem querendo me olhar muito no reflexo aqui que eu tô vendo da câmera porque eu tô feio hoje, que meu rosto tá com mais espinha, meu cabelo tá... Meu cabelo tá pra cortação semana que vem, olha lá. Então eu tô todo feio, mas enfim, tô aqui. Ou bonito ou não, tô aqui pra dar a notícia pra vocês. E é isso. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant A assessoria de comunicação do SBT informou Com o diretor de planejamento artístico e criação Fernando Pelletti, muita gente Depois de 43 anos, deixa em emissora Pra seguir novos projetos profissionais Hum, o Beca Boy Saiu de lá Tem gente que vai comemorar, hein Muita gente não gostava dele lá Não era ele que Ah, foi ele que falou, né Ah, as novelas da 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 Crobo, que não são grandes, mas as nossas são Quem sabe ele saindo agora, né, gente As coisas não melhoram Tem que sair o Murilo Fraga também Me bota no lugar Ai, gente, já pensou? Eu no SBT Vocês já pensaram se eu fosse o dono do SBT Ou fosse o diretor do SBT Ou um Abravanel Eu botaria essa emissora maior que a Crobo Vocês duvidam? Eu ia ser o inferno da Crobo e das outras emissoras Porque eu ia botar o SBT lá em cima Eu ia descansar Eu ia botar a emissora lá em cima Vocês duvidam? Duvide não, gente Que eu tenho uma força de vontade Das coisas Olha, se eu já faço o meu canal dar certo Imagina o SBT Ai, Jesus É, menino Minha meta agora é deixar meu canal com 80 mil Antigamente, ó Nos meses passados, meu canal tava com 50, 60 Eu falei, não Eu vou aumentar essa merda pra 70 Adivinha só o que aconteceu Ultrapassou 70 Agora minha meta é 80 mil 80 mil o que, fã? Visualizações por mês Ô É Agora minha meta desse mês Já tô com É Eu tô com quase 50 Enfim Se eu não conseguir também, não tem problema Porque aí eu boto mais força no mês que vem Mas tem que ser ambicioso A gente tem que ser ambicioso Então se inscreve no canal Ativa o sininho aí pra me chegar aos 15 mil O que vocês acharam disso, gente? Eu achei bom Não é porque pelo menos vai renovar, né? Quando um diretor sai Sempre renova-se a emissora Ai, será que Hum Será que isso aqui tem a ver com a Daniela Berucci? Tipo, tava tendo algum atrito ali Tipo, ela queria fazer coisas Ele não queria deixar Não sei Será que ele vai pra Globo? Porque ele tava recentemente se encontrando com o Boninho Hum Será que vai pra Record? Será que vai pra RedeTV? Será que vai Não Pra Band, acho que ele não tem perfil, não Será que vai pro streaming? Vem aí essa novela enorme da Netflix Era o Pelégio que autorizava, hein? Era o Pelégio e o Renato Bonica Autorizava Acabou que era doce Ou não E aí, meus amores? Ai, isso tá horrível Minha câmera tá ruim, né? E aí, meus amores? O que vocês acharam disso? Gostaram? Não gostaram da saída dele? Já vai comentando o que eu quero saber, tá? Um beijo A gente se encontra mais tarde Com hoje o GF Deixa eu aproveitar pra falar isso Que hoje o GF vai ser dividido em duas partes Não vai ser dois GFs, não, tá? São um GF só Dividido em duas partes, tá? Uma parte, né? Com notícias voltadas pro esporte Entretenimento E a outra parte só das novelas Alright? É isso aí Mas eu te encontro Às seis da noite E também às... Hum... Nove horas É porque eu ainda tô com oito horas Porque antigamente era Quando eu dividia Eu botava oito horas Mas agora eu dou um espaço De três horas Pro outro vídeo Eu tenho um espaço maior de engajar, né? Eu tenho que gostar nisso E é isso Tchau! Tchau!